Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou reformar uma caixa de MDF que ficou muito tempo parada e vou mostrar aqui para vocês os materiais e logo em seguida eu vou falar o porquê. Bom, essa caixa aqui é uma caixa de MDF 21x21, eu vou utilizar essas três tintas, eu vou mostrar aqui para vocês o código, esse amarelo pele, esse azul celeste e esse branco. Vou utilizar um pincel que seja com essas cerdas assim ou um pouquinho dura, pode ser outro, mas no momento só tem um esse e um papel de scrapbook, ele é tanto aqui quanto aqui, certo? Gente, o motivo de eu ter pintado essa caixa aqui ou ter resgatado ela é porque ela ficou muito tempo parada e ela estava na parte externa, ela estava toda de preta, essa parte aqui e por dentro toda vez, o preto vermelho e como ela estava muito tempo parada, o preto dela estava ficando meio azulado, então resolvi bem, vamos reformar essa caixa, Matheus, e vamos dar outra vida a ela, outra utilidade. E como agora no meu bucho de 2020 eu estou utilizando muitas obras de arte, recriando obras de arte também, resolvi pegar essa caixa, como estava parada, e guardar minhas peças de arte que são das recriações e colocar tudo aqui dentro guardadinha. Caso sobre, eu pego e guardo aqui, em vez de guardar dentro de sacola, porque aí eu guardando dentro de sacola eu vou juntando com outros retalhos de papéis, vai acabar se misturando, vou acabar esquecendo e devido a isso eu quero guardar aqui, como é uma coisa importante, então eu prefiro que seja aqui dentro. Então pessoal, nessa arte que eu vou trazer, nessa ideia, quer dizer, eu vou estar utilizando esse papel de scrapbook, ele é os dois lados de mapa. E o motivo de eu ter escolhido esse papel, justamente essa temática aqui de mapa-monde, é porque eu faço o curso de geografia, certo? Então, como a minha área permite estudar os continentes, a urbanização, então esse mapa-monde, ele caiu assim como uma luva nessa ideia. E o motivo de eu ter escolhido essa tinta aqui, pessoal, porque esse amarelo-pele, ele se assemelha bastante com esse tom aqui do mapa-monde. Já esse azul, nem tanto, porque a cor é muito diferente. Se eu tivesse escolhido uma cor de tinta para tecido, que eu vi uma cor bem clarinha nesse estilo, talvez o resultado não ficaria igual. Então, eu comprei uma tinta branca e essa azul, e vou fazer o seguinte, vou fazer uma mistura delas duas, vou colocar menor quantidade, maior quantidade dela, e eu quero que chegue a um tom de azul assim. Essa caixa aqui, ela estava por fora toda preta e por dentro vermelha. Tive que passar uma de mão da tinta branca, só uma de mão mesmo, e logo em seguida passei umas três camadas da tinta, dessa tinta aqui. Essa aqui é a base da caixa. Agora, eu vou mostrar para vocês a tampa. A tampa, gente, é esse aqui, que ficou, certo? A tampa é assim. Ui, iluminação, pronto. Então, a tampa, pessoal, como eu não... Assim, eu passei muita pressa a tinta PVA, então, ela ficou nesse jeito aqui. Não, tem problema, pessoal, é só uma de mão mesmo, só para eu não ficar passando quatro, cinco de mães. Então, vamos lá, começar a pintar aqui a tampa. E depois, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho da tinta azul, um pouquinho da tinta branca, misturar as duas e pintar somente a parte de dentro. Pode... eu posso pintar essa bordinha, posso. Posso pintar até um pouquinho aqui, posso. Mas eu não vou ter a necessidade de pintar toda a caixa, toda a tampa de azul. Tipo essa parte aqui e essa outra parte aqui. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar as tintas e nessa parte aqui da pintura, eu vou fazer num vídeo mais acelerado. E assim que eu terminar ela, eu vou falando mais detalhes sobre como vai ficar a caixa, certo? Então, vamos lá. E assim que eu vou fazer. Pronto, pessoal, eu acabei passando três demões de tinta nessa região da parte aqui de dentro. E aqui por fora, eu passei só mesmo assim nessas partes assim, ó. Passei só um demão mesmo, certo? E aqui, não passei nada. Mas vamos aqui ao foco. Eu recortei quatro tiras de três centímetros pra justamente eu colar aqui. Matheus, mas vai sobrar uma bordinha aqui. Sim, pessoal, já já vou explicar isso aqui pra vocês. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos colar e o que sobrar, a gente vai recortar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Matheus, mas como assim você vai guardar as obras desse ano? É porque todas essas obras que eu estou mostrando aqui pra vocês, pessoal, é obras que eu vou... que eu vou estar lançando esse ano no bucho de 2020 e espero que vocês gostem porque tá impressionante que eu vou retratar e vou mostrar pra vocês todas essas obras de arte. O conceito delas como eram. As fotinhas dessa obra aqui estão aqui dentro. Aí, pessoal, essa cardeneta que eu posso falar assim, bloquinho de anotação, ele tem um bolsinho, ó... ele tem um bolsinho, e aqui dá pra vocês guardar fotos, ó... deixa eu mostrar aqui pra vocês... tem mais foto ali, deixa eu ver, pronto, ó... São muitas fotos, gente... Obras de todo tipo de arte... Matheus, mas aquele ali tá na ordem? Tá sim, pessoal. Esse daqui... que é de algumas obras eu peguei aleatório, porque são muitos artistas, eu queria pelo menos falar um pouquinho sobre eles. Então, a gente vai ter muito artista aqui, variado. Vamos ter Pablo Picasso, vamos ter Da Vinci, vamos ter Frida, vamos ter Firmin, vamos ter... é... deixa eu ver aqui quem mais... Ah, esqueci... É muito artista, gente, então... É... Eu finalizo o vídeo aqui, deixa eu colocar as fotinhas onde estavam, porque uma organização é primordial... Ó... Aqui no bolsinho, gente, ó... Aí você pega o bolsinho, coloca as fotos aqui dentro... Aí eu coloco um... 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 Clipezinho aqui... Pego pelo menos duas obras... Aleatórias... E coloco aqui... E fecho... Pronto, ó... E tem um elásticozinho pra prender mais... Então não tem perigo de sair... Então, pessoal, é isso... Finalizo o vídeo mostrando... Como eu fiz a caixa... Como eu personalizei ela e tudo... Como foi o objetivo final pra utilização dela... E também fiz um vídeo ensinando como faço esse... Negocinho aqui... Espero que vocês gostem... Vou deixar aqui nos cards... Ou talvez aqui na descrição... Pra vocês pegarem... Tanto eu fiz uma prévia do vídeo... Que é um vídeo bem rapidinho mostrando como... Não é a questão de como eu fiz... É como tá... Como tá finalizado... E... Finalizo esse vídeo aqui, pessoal... Se vocês gostaram... Deixem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram... E... É isso, pessoal... Se inscrevam no canal... Ativem o sininho... Pra vocês não perderem nenhuma notificação... É isso, pessoal... Ficou perfeito... E... Tchau, tchau, pessoal...